Se não fosse por amor aos nossos filhos, você não estaria mais comigo. Entre nós já não existe mais amor, na verdade já não somos nem amigos. Foi um erro esse nosso casamento, só o desquite poderia resolver. Porém não quero porque penso nas crianças, elas não tiveram culpa de nascer. Teremos que morar na mesma casa, dormir em camas separadas. Até que os nossos filhos cresçam, e cada um possa seguir a sua estrada. Para que nunca tenham traumas nesta vida, e evitar no futuro grande dor. Na frente deles vou chamá-la de querida, e você vai me chamar de meu amor. Camas separadas, beijos sem calor. Camas separadas, fim do nosso amor. Teremos que morar na mesma casa. Dormir em camas separadas, até que os nossos filhos cresçam. E cada um possa seguir a sua estrada, para que nunca tenham traumas nesta vida. E evitar no futuro grande dor. E evitar no futuro grande dor, na frente deles vou chamá-la de querida. E você vai me chamar de querida. E você vai me chamar de meu amor. Camas separadas, beijos sem calor. Camas separadas, fim do nosso amor. Camas separadas, beijos sem calor. Camas separadas, fim do nosso amor. 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 Eu te amo, eu te amo porque não tenho juízo Faço de você o mundo que eu preciso E vivo mergulhado nesta solidão, nesta solidão Eu te amo, eu te amo tanto que esqueci de mim E é por isso que hoje estou aqui, outra vez pra te abrir meu coração Quero, quero você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos pra você partir Quero, quero te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Eu te amo, eu te amo tanto que esqueci de mim E é por isso que hoje estou aqui, outra vez pra te abrir meu coração Quero, quero você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos pra você partir Quero, quero te amar de um jeito diferente Minha vida, eu te amo tanto que esqueci de mim Quero, quero você de novo em minha vida E essa paixão aqui dentro de mim Quero, quero você de novo em minha vida Quero, quero você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos pra você partir Quero, quero te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Meu Deus, por favor olhe pra mim Não dá pra viver assim Estou sofrendo demais Brilha tua luz no meu caminho Me cansei de ser sozinho Quero amor, carinho e paz A vida sem amor não vale nada Longe da mulher amada Eu sou inteiro em solidão Os dias já não tem nenhum sentido Tudo é noite, estou perdido Só dá ela no meu coração Deus devolve ela pro meu lado Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que estou pagando meus pecados Por eu ter agido errado Hoje estou sofrendo assim Deus devolve ela pro meu lado Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que fui um cara inconsequente Mas te juro humildemente Essa vez não vai ter fim Meu Deus, por favor olhe pra mim Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Estou sofrendo demais Brilha tua luz no meu caminho Me cansei de ser sozinho Quero amor, carinho e paz A vida sem amor não vale nada Longe da mulher amada Eu sou inteiro em solidão Os dias já não tem nenhum sentido Tudo é noite, estou perdido Só dá ela no meu coração Deus devolve ela pro meu lado Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que estou pagando meus pecados Por eu ter agido errado Hoje estou sofrendo assim Deus devolve ela pro meu lado Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que fui um cara inconsequente Mas te juro humildemente Essa vez não vai ter fim Léo Magalhães ao vivo Ela já acostumou A fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela judia, acha legal Machucar o meu coração No outro dia, que cara de pau Vem me pedindo perdão Ela chega Com aquele seu olhar vadio Feito uma fera no cio Enlouquece de paixão Não tem jeito Quando vejo Já estou nos seus braços Tudo que ela quer eu faço Sou mesmo escravo do seu coração Ela já acostumou A fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou Apaixonado como sou Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela judia Ela judia, acha legal Machucar o meu coração O outro dia O outro dia, que cara de pau Vem me pedindo perdão Ela joga e me pedindo perdão Ela chega O coração Me pedindo perdão Ela pedindo perdão Sinto que é grande a tristeza, intenso o inverno O meu destino cruel, me expõe ao inferno Ei, nada mais posso ver, para mim nada existe Somente eu sei dizer, porque vivo tão triste Sinto a cruz que é carrego bastante pesada Já não existe esperança, do amor que morreu A solidão, a amargura, dispense mais nada Vou amargando a sorte, que a vida me deu O meu primeiro amor ao despedir Disse meu triste adeus e foi embora Agora o coração reclama, agora sei que não me ama E minha vida está chegando ao fim É uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei, não esquecerá Eu quero tanto que nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor não retornar Era um rapaz Olhos claros bem azuis Andava só Uma gaita em sua mão Ouça Ouça Tua linda canção Olhos tristes no chão E caminha sozinho Ouça Cada ano em apagar Notas tristes no ar É assim que pede amor Toca 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 Só para mim Desco 衝 Cord Peque Peque Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçada também Não falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu A palavra carinho Seu ninho Não existiu Sinceramente Eu chorei de tristeza Ao ouvir Tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai Eu não sei dizer Você diz pra todo mundo Que eu faço tudo Pra ser seu grande amor Diz que eu não sou o seu tipo Que você é tão lindo E quer coisa melhor Eu não sei por que você insiste em ser Esnobe assim Mas você ainda vai saber Que a sua história vai ter fim Dia, vou acabar com esse seu lero lero Vou arranjar um morrinho Que ponha você no chinelo Dia, vou acabar com esse seu lero lero Vou arranjar um morrinho Que ponha você no chinelo Você vive até dizendo Que o meu grande sonho É ser sua namorada Mas de que nada adianta Você não me aceita Nem de ouro pintada Eu não sei por que você Insiste em ser Esnobe assim Mas você ainda vai querer Um belo dia Cuidar de mim Dia, vou acabar com esse seu lero lero Vou arranjar um morrinho Que ponha você no chinelo Dia, vou acabar com esse seu lero lero Vou arranjar um morrinho Leru lero 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 Vou arranjar um morrinho Que ponha você no chinelo Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos O seu jeito de abraçar E foi por isso que você me conquistou Com esse jeito que me torna Esse gosto de mulher E nada existe em você que eu não amo Sou a menade sem você O Namur, meu bem e má fama O Namur, meu bem e má fama O Namur, meu bem e má fama Aquela rua não é mais a mesma rua Ficou tão diferente desde que você mudou E aquela casa não é mais a mesma casa Agora é tão triste, sente falta de você E quando olho pra janela e não te vejo Eu sinto falta e desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim Me lembra ainda do bilhete carinhoso Que você me escreveu quando eu a conheci Você dizia que me amava e me adorava Dizia que queria ser a minha namorada Eu aceitei e contente então fiquei Pois você é diferente de muitas que conheci Cabelos pretos, lábios, cor de rosa Você é uma rosa que nasceu no meu jardim Verônica, me sinto tão só Quando não está junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, que não posso mais Que te quero tanto, amor Quero teus olhos olhar Quero tua boca beijar Verônica, me sinto tão só Quando não está junto a mim Quando não está junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, que não posso mais Que te quero tanto, amor Quando eu te conheci A vida me ensinou Que custa caro ser feliz E o preço é a dor Saber que te perdi Não foi uma pior Pior foi descobrir Que outro igual não há Mas é melhor querer e depois perder Que nunca ter amado Que nunca ter amado Se estiver, eu terei você Sempre ao meu lado Pois é melhor querer e depois perder Alguém me disse Que tu andas novamente De novo amor Nova paixão Toda contente Conheço bem Tuas promessas Outras ouvi Iguais a essas Esse teu jeito de enganar Conheço bem Pouco me importa Que te vejam Tantas vezes E que tu mudes E que tu mudes De paixão Todos os meses Se vais beijar Como eu pensei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Soñar contigo Soñar contigo Por toda a vida Soñar contigo Meu amor Minha querida Viver Viver Pensando Em ti Somente Viver Me amando Ser só teu Eternamente Este é o meu Maior desejo Tomar tuas mãos Tomar tuas mãos Calar tua voz Um longo beijo Um longo beijo E ter-te sempre Vem junto a mim Viver Viver Amando Ser só teu Até o fim Devolvi 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 o corno E a medalha de ouro E tudo que ele me presentiu Devolvi tuas cartas amorosas E as juras mentirosas E as juras mentirosas Ou que ele me enganou Devolvi a aliança E também seu retrato Para não ver seu sorriso No silêncio No silêncio Do meu quarto Nada eu quis guardar Como lembrança Pra não aumentar meu padecer Devolvi Devolvi tudo Só não pude devolver A saudade cruciante Que amargura o meu viver Você é doida, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida Só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero papo contigo Deus me livre de você Conheço muitos que você já namorou E depois abandonou Somente por maldade Os coitadinhos hoje vivem lamentando Dias e noites chorando Pois ficaram na saudade More comigo O negócio é diferente Eu sei que você não é gente Por isso estou prevenido Se depender do meu amor E meu carinho Você vai morrer sozinha E jamais vai ter marido Você é doida, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida Só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero papo contigo Deus me livre de você Perdi você Perdi você porque não julguei Que o nosso amor não fosse durar Já nem sei o que fazer Nem por onde vou Tento esquecer pra não mais chorar Já pedi seu perdão por tudo que fiz Só seu amor me faz tão feliz Volte logo, meu bem Não posso esperar Pois eu preciso do seu olhar Eu grito o seu nome chorando Mas você não ouve Vem, vem me ajudar Sem seu carinho Eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho No meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria Sem alegria Tempo com muita saudade Daquele baile Onde a gente dançava Bem agarradinho Onde a gente ia mesmo É pra se abraçar Você com aquele cabelo E um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos babados E você se sentava Só pra me mostrar E tudo que a gente dançava Eram três, quatro curvas Eu era raposa Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza E no fim do baile Na minha lampreta Aquele broto bonito Eu ia me abraçar Quando a orquestra tocava Beça-me múte Eu lhe apertava E olhava Seu busto Nem tudo compete Querendo pular Eu sou do seu uso Alan Casper E você a Chanel Eu era o menino Mas fazia o papel Um homem terrível Só pra lhe guardar E tudo que a gente dançava Eram três, quatro curvas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo Teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza E no fim do baile Na minha lampreta Aquele corpo bonito Ia me abraçar Sexta-feira madrugada Eu entrei nesse boteco Pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas Que faz o cabra chorar e beber Boa noite Boa noite eu sou a Ana Você se apresentou E se sentou perto de mim Depois de umas e outras Uma carona Resolvemos sair Eu já estava aguçando e delirando No seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa Uma aliança de ouro caiu no chão Uh, uh, uh Foi o seu gemido na hora do amor Anunciou minha boca com o seu sabor Foi tanta loucura até quebrar a cama Uh, uh, uh Seu jeito bandido me apaixonou Mas tinha marido Você me enganou Aposto em minha vida Você foi sacana Ana, você foi sacana Brincadeira, hein, Ana? Oh, coração Vem com o Robson Santos Sexta-feira, madrugada Eu entrei nesse boteco Pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas Que faz o cabra chorar e beber Boa noite eu sou a Ana Você se apresentou E se sentou perto de mim Depois de umas e outras Uma carona Resolvemos sair Eu já estava aguçando e delirando No seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa Uma aliança de ouro caiu no chão Uh, uh, uh Foi o seu gemido na hora do amor Adoçou minha boca com o seu sabor Foi tanta loucura até quebrar a cama Uh, uh, uh Seu jeito bandido proibido amor Mas tinha marido Você me enganou Aposto em minha vida Você foi sacana Ana Você foi sacana Oh, Ana Ana Aposto em minha vida Você foi sacana Ana Oh, oh, oh Oh, oh, oh Amor 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 Falta amor, falta você minha vida, vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus, traz de volta o meu sorriso pelo amor de Deus. Estou perdido de desejos, estou apaixonado, aborrecido, coração magoado, mas não tem jeito, eu quero ter você. Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo, obsessão, amor de vagabundo, mas não tem jeito, eu quero ter você. Preciso, preciso de você aqui, amor eu sou seu dependente, coração carente, vai me enlouquecer. Preciso, preciso de você aqui, sem seu amor tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer. Preciso, preciso de você aqui, amor eu sou seu dependente, coração carente, vai me enlouquecer. Preciso, preciso de você aqui, sem seu amor tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer. Sem seu amor tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer. Sem seu amor tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer. Ontem eu sonhei com você, acordei e ainda estava a chorar, me lembrando o seu jeito bonito, E o seu cheiro ainda estava no ar, fui embora e não me disse a razão, fico louco sem poder entender. O ciúme está me matando, aos poucos te peça que outro está com você. O ciúme está me matando, aos poucos te peça que outro está com você. Fiz de você, fiz de você motivo da minha vida, minha princesa era minha intenção. Pois o amor, quando domina a vida, vira loucura em nossos corações. Volta pra mim e me ensina a te amar, briga comigo, pode até esmobar. Só de te ver, já ganhei a partida, me deu uma chance pra te conquistar. Só de te ver, já ganhei a partida, me deu uma chance pra te conquistar. Ontem eu sonhei com você, acordei e ainda estava a chorar, me lembrando o seu jeito bonito, E o seu cheiro ainda estava no ar, fui embora e não me disse a razão, fico louco sem poder entender. O ciúme está me matando, aos poucos te peça que outro está com você. O ciúme está me matando, aos poucos te peça que outro está com você. Fiz de você, fiz de você motivo da minha vida, minha princesa era minha intenção. Pois o amor, quando domina a vida, vira loucura em nossos corações. Volta pra mim e me ensina a te amar, briga comigo, pode até esmobar. Só de te ver, já ganhei a partida, me deu uma chance pra te conquistar. Só de te ver, já ganhei a partida, me deu uma chance pra te conquistar. Só de te ver, já ganhei a partida, me deu uma chance pra te conquistar. Gosto do seu jeito de olhar pra mim, gosto do seu jeito de me abraçar. Gosto do seu jeito de me amar, gosto quando estou com você em nosso quarto. Gosto do seu jeito de me amar, gosto quando viajamos, curtimos a vida em outro lugar. Gosto do seu jeito de me amar, somos a história que o poeta não contou. Somos carme e unha, estrada certa que o andarilho achou. O rio que procura o mar, a velha que ama a flor. Somos feitos um pro outro, a cara metade que se encontrou. Música Gosto do seu jeito de me abraçar, você tem um fogo que aquece. Gosto do seu jeito de me abraçar, o meu coração já não dá pra explicar. Gosto do seu jeito de me amar. Gosto quando estou com você em nosso quarto. E quando fazemos amor é um barato. Gosto quando viajamos, curtimos a vida em outro lugar. Gosto do seu jeito de me amar. Gosto do seu jeito de me amar. A cara a metade que se encontrou Somos a história que o poeta não contou Somos carne e unha, estrada certa que o andarilho achou O rio que procura o mar, a abelha que ama a flor Somos feitos um pro outro, a cara a metade que se encontrou Somos feitos um pro outro, a cara a metade que se encontrou Somos feitos um pro outro, a cara a metade que se encontrou Somos feitos um pro outro, a cara a metade que se encontrou Somos feitos um pro outro, a cara a metade que se encontrou A noite quando eu te procuro diz que está cansada De manhã não tem seu beijo ao sair de casa Entro no meu carro e saio meio desligado Atravesso o farol fechado Chego a esquecer até de mim Mais uma noite sem te amar, foi um pesadelo Me levantei com o pé esquerdo Hoje o dia não tá legal pra mim E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Não deu pra esquecer, dói demais, solida E no meu trabalho a saudade é demais E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Tô querendo te ver Aceite o meu coração A noite quando eu te procuro diz que está cansada De manhã não tem seu beijo ao sair de casa Entro no meu carro e saio meio desligado Atravesso o farol fechado Chego a esquecer até de mim Mais uma noite sem te amar Foi um pesadelo Me levantei com o pé esquerdo Hoje o dia não tá legal pra mim E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Não deu pra esquecer, dói demais E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Tô querendo te ver Aceite o meu coração E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Não deu pra esquecer, dói demais E no meu trabalho a saudade é demais E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Tô querendo te ver Aceite o meu coração E no meu trabalho a saudade é demais E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você E no meu trabalho a saudade é demais E no meu trabalho a saudade é demais Quando se ama demais, agimos pela emoção É tudo pelo coração, dá medo às vezes, incertezas e a loucura da paixão Às vezes um quer ir embora, o outro pede pra ficar É a magia do momento, é emoção e o sentimento e volta tudo a se acertar Isso é amor demais, isso é amor demais Machuca o nosso coração, às vezes tira até a paz Isso é amor demais, isso é muito amor Depois da briga o carinho, nem lembra como começou Quando se ama demais, agimos pela emoção É tudo pelo coração, dá medo às vezes, incertezas e a loucura da paixão Às vezes um quer ir embora, o outro pede pra ficar É a magia do momento, é emoção e o sentimento e volta tudo a se acertar Isso é amor demais, isso é amor demais Machuca o nosso coração, às vezes tira até a paz Isso é amor demais, isso é muito amor Depois da briga o carinho Depois da briga o carinho Nem lembra como começou Depois da briga o carinho Nem lembra como começou Depois da briga o carinho Nem lembra como começou Mais um tempo de qualidade no canal Nostálgico Tranquei a vida Neste apartamento E a marcada Juventude também Meu medo esconde do meu pensamento A sorte, a morte e a ausência de alguém Se saio às ruas, passo pela vida Numa calçada, numa esquina ou num bar Misturo a dor, com a multidão perdida Pra me esconder e não mais me encontrar No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais de um cigarro E procuro te esquecer Acendo mais de um cigarro E procuro te esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Do meu lado está vazio E você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai Mar afora sou eu Aquela folha que vai Pelas ruas sou eu Buscando você Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai para fora, sou eu Aquela folha de vaga pelas ruas, sou eu Buscando você Como eu queria ser, esse sol que lhe queima Essa roupa que cobre o teu corpo O vento que te possui e essa água que banha você Sozinho eu poderia me aproximar de você Sem precisar confessar que eu tento esconder Que sofre não é direito e venho fazendo tudo Pra ninguém saber Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu Aquele barco que vai mar a fora, sou eu Aquela folha que vaga pelas ruas, sou eu Buscando você Esta é a última canção que eu faço pra você Já cansei de viver iludido Só pensando em você Se amanhã você me encontrar De braços dados com outro alguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Mas você Deve sempre lembrar Que já me fez chorar E que a chance Que você perdeu Nunca mais vou lhe dar E as canções tão lindas De amor Que eu fiz ao luar Para você Confesso Iguais aquelas Não mais ouvirá E amanhã Sei que essa canção Você ouvirá Num rádio a tocar Lembrará Que seu orgulho maldito Já me fez chorar Por muito lhe amar Peço não chore Mas sinta por dentro A dor do amor Ou-oo-oo o senor Oh-oo-oo-oo-oo-ee-ee Sem você Não viverei O que logo Não suporto Esta distância de você Sem você não me verei Todo o amor deste mundo Pra você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma carta por favor Meu coração está pedindo Volte logo meu amor Oh, 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 oh Sem você não me verei Todo o amor deste mundo Pra você eu entreguei Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei por que esse amor existiu Entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você